Pessoas que enganam os outros por necessidade ou por passarem por dificuldades. Olá família, falaremos sobre a necessidade de pessoas que mentem para alcançarem algum objetivo e também boas dicas de alerta para não sermos enganados por necessidade. Primeiro vou falar como um profissional da área possivelmente diria, talvez esse profissional diria, que as pessoas que costumam enganar os outros por necessidade são aquelas que devido-as. Circunstâncias difíceis em que se encontram sentem-se obrigadas a recorrer a meios desonestos ou enganosos para obter o que precisam. Embora seus comportamentos possam ser moralmente questionáveis, é importante considerar as diferentes perspectivas que levam esses indivíduos a agir dessa maneira. A necessidade é um fator poderoso que pode levar as pessoas a ignorar os princípios éticos e morais quando se trata de satisfazer suas necessidades básicas. Quando uma pessoa enfrenta extrema pobreza, fome, falta de abrigo, desemprego ou qualquer outra situação desesperadora, é compreensível que ela se sinta inclinada a fazer qualquer coisa para sobreviver. A pressão dessas circunstâncias extraordinárias muitas vezes leva à tomada de decisões moralmente questionáveis. No entanto, é importante lembrar que nem todas as pessoas que enganam os outros por necessidade vêm de um contexto de extrema pobreza. Alguns podem ter se deparado com dificuldades financeiras temporárias, como uma demissão inesperada, uma situação de emergência médica ou outras circunstâncias imprevistas. Nessas situações, o desejo de resolver suas dificuldades financeiras rapidamente pode levar algumas pessoas a agir de maneira fraudulenta, acreditando que é a única forma de enfrentar as adversidades. Além disso, é importante destacar que certos indivíduos podem ser levados a enganar os outros por necessidades emocionais ou psicológicas. Por exemplo, alguém que sofre de vícios, como jogos de azar ou dependência química, pode optar por enganar amigos, familiares ou até mesmo estranhos para obter dinheiro e alimentar seu vício. Nesses casos, a compulsão ou a necessidade de satisfazer um desejo pode ser tão intensa que a pessoa ignora as consequências e os sentimentos dos outros. Embora os atos dessas pessoas possam ser moralmente repreensíveis, é importante abordar esse problema de uma perspectiva compassiva. Em vez de simplesmente rotular as pessoas que enganam os outros por necessidade, como desonestas ou criminosas, é essencial examinar as raízes de seus comportamentos e buscar maneiras de ajudá-las a superar suas dificuldades. Isso pode envolver programas de apoio social, oportunidades de emprego, aconselhamento ou outras formas de assistência que abordem tanto as necessidades econômicas quanto as emocionais. Por fim, é crucial reconhecer que há inúmeras razões pelas quais as pessoas podem se envolver em comportamentos enganosos por necessidade. Ao invés de julgar e estigmatizar, devemos buscar soluções que tratem as verdadeiras causas subjacentes e oferecer suporte àqueles que se viram obrigados a participar dessas ações. Através da empatia, compreensão e generosidade, podemos ajudar a construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de atender às suas necessidades básicas de maneira digna e ética. Até a palavra ética, creio que seria o que um profissional diria sobre quem faz uso da palavra necessidade para enganar os outros. Como eu não sou profissional, vou agregar algumas palavras por eu. Ter minha própria opinião sobre o assunto e colocaria em resumo assim que não estou aqui para radicalizar em julgamento e apontamentos desnecessários, trata-se apenas um alerta para que todos fiquem atentos com as muitas peças teatrais elaboradas por pessoas capacitadas para enganar e essas mesmas pessoas dizem espertamente estar passando por necessidades com o intuito de nos enganar. Salvo as pessoas que são verdadeiras em seus pedidos de ajuda e provam que de fato necessitam do auxílio de conhecidos e até mesmo estranhos. Por exemplo, pessoas viciadas, seja lá qual for o hábito vicioso, tendem a mentir, enganar, fazer teatro, a fim de alcançarem seus objetivos. Objetivos esses que trazem às suas mãos o objeto do vício. Essas pessoas fazem uma tremenda peça teatral, choram, imploram por ajuda. Não buscam ajuda para um tratamento profissional do vício, mas alcançar o objeto do seu desejo. Essas pessoas sempre fazem uso de histórias tocantes que impressionam muito pessoas de coração mole que as ouve. Histórias muito bem contadas, do tipo Eu tenho crianças pequenas, falta leite, gás, roupas, a mãe está doente. Estou desempregado, não tenho como me alimentar e alimentar meus filhos. E essas pessoas, sem provar o que alegam, sabem quem devem procurar de quem devem abordar? Normalmente são pessoas de bom coração, que não pensam duas vezes para ajudar, mesmo que a pessoa que pede não prove a história contada. O alvo são com frequência pessoas idosas, pessoas religiosas, familiares, amigos, conhecidos, estranhos, etc. As pessoas que não acompanham os noticiários, conversas que surgem a respeito desse tipo de gente, são muito constantes nas mídias, que sempre alertam para as pessoas que são mais fáceis de ser. Enganadas. Um exemplo típico, muito comum, são pessoas religiosas, que se dedicam em crer, tão somente crer, em tudo que lhes é dito sem jamais questionarem, ou ao menos, buscam saber sobre o que lhe foi. Ensinado é de fato a voz da verdade, proferida da boca de quem lhes ensina uma determinada doutrina. Ou se é realmente uma verdade aceita de maneira universal, onde a maioria reconhece como verdade, e que não é somente a visão de uma única pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas, e antes de crer em milagres por necessidade, lembre-se que se existem falsos profetas, e se existem falsos ministros de Deus, existem também muitos falsos milagres. Antes de crer em um milagre, por necessidade, para aumentar a sua fé, pensem se Jesus faria do mesmo jeito, por exemplo, em algum momento na Bíblia Jesus ensinou que, nós meros mortais deveríamos, desafiar o Deus vivo, ou mesmo barganhar, com ele, certamente que não. Nesse momento lembrem daquele que desafiou o Altíssimo, e de como perdeu sua coroa, e de onde está ele agora, e também pensem em qual será fim do atrevido, que desafiou o Criador, será assim mesmo, o fim de todos que contenderem com o Altíssimo, o desafiando. Portanto, Jesus não ensinou ninguém a desafiar a Deus. Se por um acaso te ensinarem a buscar riquezas materiais, lembrem-se do que Jesus disse ao rico, quando esse se manifestou em querer segui-lo, Jesus disse a ele, venda tudo o que tem e distribua-os, pobres e depois me siga, e ele, o rico, não concordou em se desfazer de seus bens para dar aos pobres, e foi embora. Jesus não tirou nada de ninguém para fazer o milagre, como por exemplo, tumores, câncer, veias, coração, cegueira, etc. Jesus simplesmente falava e acontecia o milagre, quando verem alguém tocarem um morto para levantá-lo da morte, cheio de uma suposta autoridade, com microfone na mão, com muitos olhares, esperando, algo divino acontecer, desconfie antes de crer. Jesus quando ressuscitou Lázaro, não tinha microfone em suas mãos, relógios e joias caras, ternos de marca, ele se vestia da simplicidade e humildade, e tão somente disse, Lázaro levante e saia para fora. Em momento algum Jesus fez papel de mago, de dançarino, ficou duas horas falando, em momento algum pediu para que, o povo estendessem as mãos na direção de Lázaro, ele Jesus Cristo usou de palavras, simples, puras de coração, e se falou em alta voz foi para que, quem ali estava acreditassem em Deus, Jesus na verdade não precisaria dizer nada, por ser ele senhor da vida e da morte, mas, se falou em voz alta, é porque o povo sempre pedia por um sinal, questione sempre qualquer opinião, todo e qualquer ensinamento, o mundo está repleto de mentiras, de ilusões, de fantasias, de histórias sem fundamento, dentro e fora da igreja, acostume-me a sempre, questionar, perguntem a si mesmos, se isso ou aquilo é verdade ou não, busquem o conhecimento, através de pesquisas e de conversas, com pessoas neutras e sensatas, lembrem-se vocês, eu podemos estar pecando, por confiarmos demais, nos ensinamentos e palavras, proferidas por homens, que podem facilmente, estar nos levando ao enganando, podem estar nos conduzindo ao, fracasso, e não propriamente a vitória, que tanto almejamos, podem até mesmo, nos levar ao abismo, ao submundo das trevas, e nos retirando do caminho, que nos leva a salvação, nos retirando do caminho, da graça de Deus, seguir a Deus, de fato não é difícil, é até muito fácil, porém as regras e regimentos humanos, regras essas, que são feitas e estabelecidas, por homens, e não por Deus, homens são os que tornam, esse caminho tão difícil de seguir, muito mais difícil, do que deveria ser, o mundo está muito confuso, pessoas que deveriam servir, de bom exemplo, são exatamente, as que nunca devem ser seguidas, para justificarem, um novo estilo de vida, um novo costume, uma nova maneira, de enxergarem a vida, acabam por influenciar, muitas e muitas pessoas, a imitá-los, em suas novas escolhas, e em seus erros, a fim de terem, muitos apoiadores, e com isso, não serão julgadas, como escolha da humanidade, sozinhos, em outras palavras, um errou, ensinou o seu erro, e todos estão errados, naquilo que praticam, insanamente, pensando esses, que nunca serão punidos, um ilusório engano, que nunca acaba bem, as pessoas tementes a Deus, se esquecem, de um detalhe, muito importante, o que é concordado, na terra, é ligado no céu, e o julgamento, acontecerá, seja pelas boas práticas, ou contra elas, todos seremos, julgados, sendo tão claro assim, todos nós assumimos, o risco de nossas próprias escolhas, das nossas opções, de nossos desejos, de nosso querer, sejam eles certos ou errados, para o Deus vivo, o oleiro em quem, nós cristãos cremos, não existem medidas, que separem pequenos pecados, de grandes, tudo que for errado fazer, que venhamos a fazer, pecamos, e se continuamos pecando, sem jamais admitir isso, pecamos, mais ainda, dia após dia, noite após noite, pecamos em todo o tempo, e incessantemente, sem necessidade, o que deveria ser o oposto, para nós cristãos, deveríamos na verdade, orar em todo o tempo, e pedir perdão, sempre que percebermos, que erramos, nós seres humanos, pecamos por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, vamos nós cristãos, ser sóbrios, em tudo que ouvimos, e fazemos, para que não venhamos, a ser punidos, naquilo que praticamos, e, ensinamos, vamos nos preparar melhor, antes de difundir, informações e ensinamentos, que não temos certeza, se é verdade ou não, vamos esperar, por nosso galardão, e se merecermos, ora, Deus não negará, porém, se fizermos o oposto, certamente, não nos faltará punição, obrigado, por chegarem até aqui, se inscrevam no canal, porque querem, e não por uma necessidade, no próximo vídeo, falaremos sobre alguns motivos, para uma igreja ser apontada, por viver no erro, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.